Conhece Berto! Ou pode soltar o beat que agora ficou perfeito Escutando esse beat até me sinto zen Você tem que compreender pra poder julgar ninguém Porque é assim que você vai evoluir E a barreira do preconceito você vai destruir Você vai destruir pra poder evoluir E assim o rap você vai até surgir Vai surgir, vai mandar sua ideia Anime ela ou não, talvez assim a plateia Porque assim a plateia vem no nosso coração E nos deixa com a maior energização A gente vai compreender toda a realidade Vai poder moldar nosso cérebro com a sociedade E eu falo aqui no meu dia a dia Tem que ter compreensão Mas também a empatia pra você Se for no lugar do outro E a compreensão do ser humano Que não tem é esploto Porque mano tem que compreender o irmão Saber como que tá a situação Saber se ele tá bem ou mal Qual vai ser mano se você vai ajudar ele Ou se vai compreender Se compreende e ajuda E não mano agora cê sabe Não seja uma mula, faça tudo Mas faça com compreensão De que você faça isso Para o bem da sua nação Faz barulho pra batalha Na moral mano Uhul Dale, dale, vamos lá Quem achou que foi o Spock Levanta a mão e faz barulho aí Uhul Quem achou que foi o SP Levanta a mão e faz barulho aí Uhul Aí rapaziada Faz aquele grito conjunto Belíssimo Pra quem vocês querem votar aí Tá ligado, pra gente conseguir diferenciar Chegão é uma rapaziada da hora Ê Quem achou que foi o Spock Levanta a mão e faz barulho aí Uhul Quem achou que foi o SB Levanta a mão e faz barulho Uhul Spock Uhul SB Uhul Spock levou Primeiro round Uhul O tema agora vai ser poluição Foi dado pelo mano Partinha ali antes Quem terminou começa a batalha da armação Armado de argumento O que é que vocês querem? Conhecimento Não, 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 não Antes tinha menos pessoas Agora tem mais gente Tem que ser mais alto Tá ligado? É um cálculo dítico Óbvio Batalha da armação Armado de argumento O que é que você quer? Conhecimento Tá ligado? Eu sei, pô Isso aí é bom Conhecimento é bom Quem terminou começa É um cálculo dítico Tente ser inteligente Poluição do político na mente Do brasileiro que não sabe opinar Mano, irmão poluir sua mente E te alienar, sabe? Tem a poluição visual E a sonora Quando passa o carro falando Mentira na moral O que que eu vou fazer, a poluição vai devastar o mundo E o que que eu vou fazer pra ajudar, não sei irmão Mas eu sei que tudo tá hoje em dia na poluição Porque tá com lixo na rua, mas não sabe mano Que a vida no dia a dia de uso é dura e eles tem que catar latinha O teu lixo ajuda mano, porque é um pobre que não tinha o dinheiro Então é poluição, sai daqui mano, porque eu só quero o bem da nação É mó errado a poluição, eu tô olhando, não vamos jogar as biducas no chão Porque é assim a gente não pode poluir, porque é assim a gente não vai evoluir Porque é assim agora eu te falo, mano não vamos chutar Pode ver, então agora eu consegui construir E a minha mente eu não vou poluir, não vou poluir Com ideia errada, ideia errada